Meu marido está desaparecido há cinco meses. A última data do contato que ele fez conosco foi dia 26 de março de 2023 agora, desse ano, às 6h39 da manhã. Ele sumiu na região de Alphaville, ali em Barueri. Ele sofre de depressão e me ligou transtornado. Foi o último contato que nós tivemos e até o momento é uma busca incansavelmente sem notícias dele. A gente vivia pela nossa família e minha vida acabou em 6 minutos e 39 segundos. Numa ligação que até hoje eu preciso de resposta. Onde está o meu marido? Eu preciso de resposta. E eu tenho certeza que Deus vai me ajudar a encontrá-lo.